Meu amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor, que vejo como um dia certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você E fez eu entender que a vida é nada sem você Que derrubou a base forte da minha paixão